Olha, sinceramente, eu não queria mais falar no nome desse deputado, nunca mais. Mas parece que existe um tipo de perseguição política por parte dele, um abuso de poder. O deputado Jean Wyllys recentemente abriu um requerimento na CPI dos crimes cibernéticos para que representantes do MBL prestassem depoimento. Como assim prestar depoimento, deputado Jean Wyllys? Quem tem que prestar depoimento é criminoso. São pessoas, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores, grandes empreiteiras, grandes empresários que fizeram acordos com o Partido dos Trabalhadores. Você quer falar de crimes de ódio na internet, mas você não cita todas as difamações, todas as calúnias feitas por blogs pagos pelo Partido dos Trabalhadores, pagos com dinheiro do petrolão comprovadamente que fazem calúnias contra o Movimento Brasil Livre, contra mim, contra todos que protestam contra esse governo. Então antes de querer inventar CPIs, evitar requerimentos, desviar completamente o foco, utilizar dinheiro público para fins pessoais, por favor, olhe para o seu próprio umbigo. Olhe para o partido que você defende. Você não defende o impeachment da presidente Dilma Rousseff porque você compartilha dos ideais criminosos dela. E não venha querer utilizar da máquina pública para perseguir cidadãos pacíficos, cidadãos que querem o império da lei e que só estão exigindo que a Constituição seja cumprida. Não abuse do seu poder, Jean Wyllys. Você não pode fazer isso. Nós não somos criminosos. Aqueles que você defende são. Então, vamos lá.